A CIDADE NO BRASIL Moça, quem é você? Que gira na encruzilhada Moça, quem é você? Que gira na encruzilhada E ao romper do dia, na lua faz morada E ao romper do dia, na lua faz morada Quando eu caminhava, saio triste no cruzeiro Essa moça de vermelho, sorrindo me apareceu Com sete nozes, sua cabeça enfeitava Com marafo e cigarro, ela gargalhava E suas saias rodadas, que girando não se vê A sua coroa é de ferro e ela veio me valer O seu abraço, a tristeza foi subindo A dor foi diminuindo, até desapareceu Bonita moça, você encantada Bonita moça, quem é você? Que gira na encruzilhada Moça, quem é você? Que gira na encruzilhada E ao romper do dia, na lua faz morada E ao romper do dia, na lua faz morada Quando eu caminhava, saio triste no cruzeiro Essa moça de vermelho, sorrindo me apareceu Com sete nozes, sua cabeça enfeitava Com marafo e cigarro, ela gargalhava E suas saias rodadas, que girando não se vê A sua coroa é de ferro e ela veio me valer O seu abraço, a tristeza foi subindo A dor foi diminuindo, até desapareceu Bonita moça, moça encantada Bonita moça, que vem girando de madrugada Bonita moça, moça encantada Bonita moça, que vem girando de madrugada Cobalarejo! A Padilha é a mulher de Lucifer A Padilha é a mulher de Lucifer Maria Padilha deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada Maria Padilha deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A Padilha é a mulher de Lucifer A Padilha é a mulher de Lucifer Maria Padilha deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A minha cigana deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A Mulambo é a mulher de Lucifer A Cigana é a mulher de Lucifer A Cigana é a mulher de Lucifer A minha cigana deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A Cigana deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A Mulambo é a mulher de Lucifer Maria Mulambo é a mulher de Lucifer Maria Mulambo deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada Maria Mulambo deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada 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 E aí, vai, a fuma Esclusive daания Salve a fuma Escola das Casas Então, que todas as roupas giram, né? Vem suíra, vamos te falar! Abre a gira também! Abre a gira, segura o ponto Deixa a gira girar Aguenta a gira, segura o ponto Deixa a gira girar Abre a gira, acaba de chegar E a... A propaganda acaba de chegar Ela vai trabalhar Ela vai trabalhar Ela vai trabalhar Ela vai trabalhar Aguenta a gira, segura o ponto Deixa a gira girar Aguenta a gira, segura o ponto Deixa a gira girar E a... A propaganda acaba de chegar E a... A propaganda acaba de chegar Ela vai trabalhar Ela vai trabalhar Ela vai trabalhar Ela vai trabalhar A bomba gira, bendecendo a serra Ela vai trabalhar Ela vai trabalhar Ela é casada, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. Ela é casada, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. Com Pallira vende-se sua terra, namorada pra com ela viver. Ela é casada, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. Ela é casada, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. Com Pallira vende-se sua terra, namorada pra com ela viver. Ela é casada, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. Ela é casada, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. Com Pallira vende-se sua terra, namorada pra com ela viver. Ela é casada, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. Ela é casada, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. Com Pallira vende-se sua terra, namorada pra com ela viver. Ela é casada, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. Ela é casada, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. Pallira vende-se sua terra, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. Ela é casada, enamoradeira, ganar o anda com Pallira de Quiseira. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. O Baxia é mulher que não teve marido, não brinca com ela, ela é um perigo. Na família da Maria Só não entra quem não quer Ela é Maria Padilha Maria Mulambo Maria Mulher Na família da Maria Só não entra quem não quer Na família da Maria Só não entra quem não quer Ela é Maria Padilha Maria Mulambo Maria Mulher Na família da Maria Só não entra quem não quer Na família da Maria Só não entra quem não quer Ela é Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Mulher Na família da Maria Só não entra quem não quer Ela é Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Mulher Ela é Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Mulher Na família da Maria Só não entra quem não quer Na família da Maria Só não entra quem não quer Ela é Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Mulher Ela é Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Mulher Na família da Maria Só não entra quem não quer Na família da Maria, só não entra quem não quer Ela é Maria Padilha Maria, Mulambo Maria Mulher Ela é Maria Padilha Maria, Mulambo Maria Mulher Na família da Maria, só não entra quem não quer Na família da Maria, só não entra quem não quer Ela é Maria Padilha Maria, Mulambo Maria Mulher Ela é Maria Padilha Maria, mulambo Maria Mulher Na família da Maria, só não entra quem não quer Na família da Maria, só não entra quem não quer Ela é Maria Padilha Maria, mulambo Maria Mulher Ela é Maria Padilha Maria, mulambo Maria Mulher Claro, oiê, como gira Quando ela nasceu, a sua mãe Ele abandonou, quando ela nasceu A sua mãe, ele abandonou Por ser bonita, por ser mulher Ela foi deixada na porta de um cabaré Por ser bonita, por ser mulher Ela foi deixada na porta de um cabaré Quando ela nasceu, a sua mãe, ele abandonou Quando ela nasceu, a sua mãe, ele abandonou Por ser bonita, por ser mulher Ela foi deixada na porta de um cabaré Por ser bonita, por ser mulher Ela foi deixada na porta de um cabaré Quando ela nasceu, a sua mãe, ele abandonou Quando ela nasceu, a sua mãe, ele abandonou Por ser bonita, por ser mulher Ela foi deixada na porta de um cabaré Por ser bonita, por ser mulher Ela foi deixada na porta de um cabaré Por ser bonita, por ser mulher Ela foi deixada na porta de um cabaré Laroyê, pombogira Laroyê, pombogira Ela é eixo das almas Ela é bombogira Viva as almas Viva as almas Viva as almas Viva a coranha gré Ela é eixo das almas Ela é bomba giratina, oi, viva as almas O viva as almas, o viva a coroa e a fé Ela é eixo das almas, ela é bomba giratina, oi, viva as almas O viva as almas, viva a coroa e a fé Ela é eixo das almas, ela é bomba giratina, oi, viva as almas O viva as almas, o viva a coroa e a fé Ela é eixo das almas, ela é bomba giratina, oi, viva as almas Viva as almas, viva a coroa e a fé Ela é eixo das almas, ela é bomba giratina, oi, viva as almas O viva as almas, oi, viva a coroa e a fé Mas ela é eixo das almas, ela é bomba giratina, oi, viva as almas Viva as almas, viva a coroa e a fé Ela é eixo das almas, ela é bomba giratina, oi, viva as almas Viva as almas, viva as almas, viva a coroa e a fé Ela é eixo das almas, ela é bomba giratina, oi, viva as almas Viva as almas, viva a coroa e a fé Ela é eixo das almas, ela é bomba giratina, oi, viva as almas A dona da casa chegou A dona da casa chegou Minha casa nós temos corda de janela, não tem que deixar o mar Bomba giratina, mora nela Minha casa mora, tem a porta nem janela, não tem que deixar o mar Bomba giratina, mora nela A dona da casa chegou A dona da casa chegou Minha casa nós temos corda de janela, não tem que deixar o mar Bomba giratina, mora nela Bomba giratina, mora nela, minha casa mora, tem a porta nem janela, não tem que deixar o mar Bomba giratina, mora nela Oh 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 oh, a dona da casa chegou Oh 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 oh, a dona da casa chegou Minha casa nossa tem porta nem chanela, o dia que ela é chumada Bomba, gira fora dela, minha casa nossa tem porta nem chanela, o dia que ela é chumada Bomba, gira fora dela, oi, a dona da casa chegou, oi, a dona da casa chegou Oh, oh, oh Oh, oh Mas ela é uma linda rosa Mas ela é uma rosa sem frio Aue, salve a bomba girar Salve a bomba girar, abra meu caminho Aue, salve a bomba girar Salve a bomba girar, abra meu caminho Mas ela é uma linda rosa Mas ela é uma rosa sem frio Aue, salve a bomba girar Salve a bomba girar, abra meu caminho Aue, salve a bomba girar Salve a bomba girar, abra meu caminho Eu te loubei, eu te loubei essa alma E lá estava ela No meio da encrucilhada Toda vermelha e mão Olá, adorado Foi receber ofendidas que você lhe deu Sua fala é baixa e mansa Muito educada Sempre sorrindo e muito gentil Teu meia noite, moço, sino bate O galo canta, ela faz girar Rodando a saia e arrastando o mal Sempre cumprindo a sua missão Rodando a saia e arrastando o mal Sempre cumprindo a sua missão E lá, e lá estava ela No meio da encrucilhada Toda vermelha e mão Com o adorado Foi receber ofendidas que você lhe deu Sua fala é baixa e mansa Muito educada Sempre sorrindo e muito gentil Teu meia noite, moço, sino bate O galo canta, ela vai girar Rodando a saia e arrastando o mal Sempre cumprindo a sua missão Rodando a saia e arrastando o mal Sempre cumprindo a sua missão E lá, e lá estava ela No meio da encrucilhada Toda vermelha e mão Com o adorado Foi receber ofendidas que você lhe deu Sua fala é baixa e mansa Muito educada Sempre sorrindo e muito gentil Teu meia noite, moço, sino bate O galo canta, ela vai girar Rodando a saia e arrastando o mal Sempre cumprindo a sua missão Rodando a saia e arrastando o mal Sempre cumprindo a sua missão Hoje corre cheira, bonita pomba cheira Eu quero ver girar, eu quero ver Hoje corre cheira, bonita pomba cheira Eu quero ver girar, eu quero ver Amarra saia, balança quando dança Amarra saia, balança quando dança Eu quero ver girar, eu quero ver Amarra saia, balança quando dança Eu quero ver girar, eu quero ver Hoje corre cheira, bonita pomba cheira Eu quero ver girar, eu quero ver Amarra saia, balança quando dança Eu quero ver girar, eixo mulher Amarra saia, balança quando dança Eu quero ver girar, eu quero ver Vou me perder pela madrugada Vou procurar uma forma girar Vou procurar uma forma girar A ver, com esse aplauso Vamos definir o que a gente quebra Trazendo na mão Um buquê de rosa Um cheio de perfume Trazendo na forma girar Vou me perder pela madrugada Vou me perder pela madrugada Vou procurar uma forma girar 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 Vou me perder pela madrugada Vou procurar uma forma girar Abre esse aplauso Vamos definir o que é que é que é Arredo com a mão Um buquê de rosa Um cheio de perfume Pra chamar a forma girar Traz ela a mão Um buquê de rosa Um cheio de perfume Pra chamar a forma girar Pra chamar a forma girar Onde é que 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 é A CIDADE NO BRASIL